E ele saiu no quarto, me ligou e falou assim, fica pronta que oito e dez em ponto eu te pego no quarto. No quarto, a gente tá no mesmo caso, só nós dois. Oito e dez em ponto eu te pego no quarto, pra quê? Só Deus sabe, vamos ver. Eu preciso da resposta. Eu vou pensar, eu preciso pensar. A gente não se vê, como é que tá seu coração, quase que a gente para na TV, mas me tiraram nesse paredão. Gritaram para o vinho, diga vinte e dois, depois de tanto tempo, aconteceu nós dois, aconteceu nós dois. Se tivesse terminado, não teria... Mentira. 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 Se inscreva no canal.